O João Soares é um menino de 8 anos que sofre de leucemia. A doença que lhe foi diagnosticada obrigou por precaução a deixar a escola em fevereiro último. Enquanto espera regressar às aulas, passa agora os dias a brincar. Brinca e brinca muito com os amigos na garagem do prédio onde habita. Rodeado de muitos brinquedos, o que mais gosta é de jogar à bola, assumindo-se bem fiquista. Como tantas outras crianças, adora andar de bicicleta. Em casa, mais sossegado, entretém-se a construir palavras com os cubos de letras. Depois de várias recolhas de sangue, ainda não apareceu até o momento um dador de medula compatível. Aqui em São Domingos veio bastante gente. Recolhas definitivas e apuradas no fim foram 659 aqui na escola de São Domingos. E em Almeiri foram 253 no passado sábado. Também se fez no hospital de Abrantes. 130 recolhas. Aqui de São Domingos já soubemos que não há ninguém compatível com o João. De Abrantes e de Almeiri ainda não há resultados. Agora é só aguardar. O João começou um tratamento baseado em comprimidos por indicação de um hospital dos Estados Unidos em cooperação com o Instituto Português de Oncologia. Dentro de um mês serão realizados novos exames para que a equipa médica do IPO possa concluir se será necessário o transplante de medula óssea ou se irá continuar o tratamento. Este caso é considerado quase único porque após o tratamento à leucemia linfoblástica, os medicamentos terão atingido uma célula que os médicos não conseguem identificar e como consequência surgiu uma nova leucemia que agora se está a tentar debelar. O João está a fazer um novo medicamento que veio dos Estados Unidos, chama-se Atra. É um medicamento que está para o cancro da mama neste momento e neste momento está a corresponder muito bem a medula. Ele fará uma recolha que ele fará de medula para ser estudada novamente no fim de julho, princípio de agosto, para depois os médicos verificarem se será necessário o transplante. As ações de recolha de sangue para encontrar um dador de medula óssea compatível resultaram em mais mil novos voluntários para o Banco de Dadores de Medula. A mãe do pequeno João espera que nesses novos voluntários possa estar algum compatível que ajude em algum novo caso que venha a surgir. Nós também não queríamos só que houvesse uma recolha só para o João, nós queríamos também que houvesse uma divulgação maior porque no banco, quando nós fomos fazer a recolha para vermos se éramos compatíveis no banco de dados, havia muito pouquinhas pessoas como voluntárias ou dadoras de medula, portanto nós somos 10 milhões e havia, no princípio do ano havia 2 milhões, nós somos 10 milhões, quer dizer, neste momento no IPO eu sei que estão a fazer dois transplantes e um deles veio da Rússia e o outro de outro país qualquer que eu não me recordo porque não havia cá em Portugal. Resta esperar agora pelos resultados do novo tratamento que fez renascer a esperança para o pequeno João. Música Música